Oiê! Oi Isa, tudo bom? Tudo sim, eu tô te ligando porque eu tava dando uma olhadinha aqui no meu calendário e aí eu vi que no dia 12 de maio nós comemoramos o dia das mulheres na matemática e aí eu fui dar uma olhadinha, né, pesquisar mais a respeito, você sabia disso? Sabia sim, Isa, e é desde 2018 que a gente comemora, já faz um tempinho Nossa, é porque eu realmente fiquei viajando e aí eu tava olhando e eu vi que, por exemplo, não tem o dia dos homens na matemática e aí eu fiquei pensando, nossa, mas por que disso? Por que existe um dia exclusivo pra comemorar as mulheres na matemática? E aí eu fiquei pensando que talvez você pudesse me ajudar a entender um pouco mais Claro, Isa, ajuda sim, e é muito interessante esse seu questionamento, porque realmente muitas pessoas elas pensam assim Só que aí eu preciso te contar uma história bem mais complexa, que é a relação da mulher e a matemática Ela sempre foi mais complicada, tinha preconceito, discriminação, exclusão Você sabia que existia até uma lei que proibia as mulheres estudar matemática? Chega a ser um absurdo, né? A primeira grande lei educacional do Brasil foi em 1827 e ela determinava que nas escolas de primeiras letras do Império, meninas e meninas estudassem separados e tivessem currículos diferentes Segundo o pensamento da época, as meninas não raciocinavam tão bem quanto os meninos Que é totalmente absurdo E hoje a matemática ela é vista como um campo de atuação predominante masculino Isso se deve a essas duas grandes razões, né? Que é a escassez dos pensadores que são apresentados aos alunos no estudo da disciplina E a diferença expressiva entre o número de homens e mulheres que buscam a ciência para estudo E atuam no mercado e nas academias É claro também que uma coisa ela leva a outra Se eu vejo menos mulheres no campo profissional, eu não me vejo representada E por fim não buscam a área e muitos outros fatores Ah, então deixa eu ver se eu entendi Nós celebramos então o Dia das Mulheres na Matemática Como uma forma de comemorar as conquistas de mulheres Que passaram por dificuldades faltadas Basicamente um preconceito E também como uma forma de estimular que mulheres estudem matemática Mas o que tem que ser justo no dia 12 de maio? Não poderia ser outra data, por exemplo? Bom, essa data se dá graças a Meia Misarkani Que ela em 13 de agosto de 2014 tornou-se a primeira mulher nascida no Irã A conquistar a medalha Fields, né? Que é o maior prêmio que o matemático ele pode receber E em 14 de julho de 2017 ela morreu E foi quando participantes do Encontro Mundial de Mulheres em Matemática Provaram que existisse uma data E que essa data fosse justamente a data do nascimento da Meia Porque era uma data importante Uma data onde a primeira mulher conquistou esse prêmio E era para homenagear ela e todas as outras mulheres Caramba, não faz ideia disso Isso é muito mais próximo do que você imagina Dá um Google aí que você consegue perceber as discrepâncias nos dados Eu estou dando uma olhada aqui e segundo o site do ICMC Estima-se que em todo o mundo mulheres representam apenas 30% das estudantes de matemática E quando a gente fala de cargo de liderança nesse campo profissional é ainda pior Apenas 10% são mulheres No Brasil mesmo Aqui mesmo que a população seja majoritariamente feminina Menos de 45% dos ingressantes em cursos de graduação em matemática são mulheres Meu Deus do céu E conforme os degraus da carreira científica vão ficando mais altos O percentual vai estar diminuindo E se reduz a 15% Meu Deus E esses dados nem estão tão distantes assim, né? Em 25 anos de PET, por exemplo Nós só tivemos uma doutora mulher Caramba Olha aqui, segundo o jornal USP Meninas têm a mesma capacidade que meninos durante a infância Só que eles recebem muito menos estímulos para estudar a área Quando nós, então, damos visibilidade a grandes mulheres na área Nós estamos estimulando que meninas estudem matemática E tentando melhorar essas estatísticas Agora entendi Agora fez sentido E é exatamente isso Isa, inclusive vou te mandar um vídeo aí De uma homenagem de umas jovens que fizeram Para as professoras do departamento de matemática Olha aí, vê o que você acha Cara, eu tô esperando Então tá, me mandem no WhatsApp Beijão, amiga Obrigada Agora eu vou pesquisar mais a respeito Falou Beijo, beijo Tchau, tchau As vezes me pergunto se estou no caminho certo Se realmente vale a pena o medo e a insegurança A falta de apoio e de confiança Por ser mulher no mundo de dias atas As vezes lembro dos dias que precisei ser confirmada Corrigida e avaliada Por quem nem mesmo entende sobre o que eu falo Em quantos momentos não pensei em mudar de ideia Buscar novas inspirações Outras profissões mais adequadas Cresci sem conhecer quem abriu essa trilha Cresci sem valorizar quem veio antes de mim E lutou pra ser assim menos difícil de crescer E por isso esse poema tem o nobre objetivo De exibir e nomear mulheres matemáticas que estão a nos inspirar Começando pela área que mais encanta aquela que vos escreve Na álgebra temos diversas mulheres Daniela, Flávia e Irina Aline, Sheila e Cristina São algumas das mulheres que fazem parte da nossa rotina Para continuar, falo agora da área que é minha paixão Raquel, Regina e Maria Terezinha Falo delas que pesquisam e se encontram na educação Já na análise, permita-me apresentar Mulheres que nos fazem acreditar Simone, Liliane, Manuela, Jaqueline e Janete É uma pena que só as conhecemos após os 17 Não podemos deixar de falar Das áreas que não param de me inspecionar Como a Andrea Na dinâmica de fluidos e medicina matemática E, já mais voltada para a informática Nossa professora Daniele Que segue sendo inspiração para todos e todas que estudam teoria da computação Com muita sinceridade, falo das mulheres da probabilidade Daniele, Chang e Kátia Regina Se há algo que nelas não falta, é muita disciplina Já Kéti, Luciana e Wang Kyaolin Compõe uma área especial Com muita competência e swing Se destacam na geometria diferencial Em especial, gostaríamos de exaltar Essa professora que nos acompanha e nos faz crescer Nossa professora favorita faz quase tudo prosperar Luciana Ávila, nós amamos te amar Desde o primeiro dia naquela aula de pré-cálculo Você nos inspira a vencer obstáculos Você nos inspira a vencer obstáculos Professora forte e decidida E por tudo só podemos te agradecer O começo foi meio deprê E não era a nossa intenção Mas espero que tenham sentido um pouco da nossa emoção Como é animador ver essas mulheres E todas as conquistas que podemos alcançar Exemplos que podemos seguir E caminhos que podemos trilhar Esse poema foi só para mostrar Que sem vocês seria mais difícil o caminhar E como somos gratas a todas Por nos darem a chance de sonhar Antes de terminar esse verso Queremos deixar nosso mais singelo agradecimento Mesmo achando que não é o suficiente Mesmo sabendo que nada será o bastante Queremos homenagear vocês Mulheres e professoras Agradecer nossas colegas, veteranas e tutoras Por nos apoiarem nesse caminho Seguimos sentindo a força, a ajuda e a inspiração E por isso, com todo nosso amor e coração Nosso mais singelo obrigado Pelo carinho e pela atenção O PetMate, em nome do Departamento de Matemática Agradece a todas essas mulheres setadas Que não desistem dos desafios E persistem em estar presentes Ressalto que o principal desafio É a discriminação Em que época alguma deixou de existir Contra a mulher na matemática Inclusive estudando a história Podemos relatar alguns casos Ao estudar mais a fundo a história Descobrimos alguns casos Por exemplo, de mulheres Que fizeram descobertas incríveis Na área da matemática e da ciência E não foram reconhecidas Simplesmente porque eram mulheres Agradecemos então A todas as mulheres Que contribuíram para a história da matemática E não receberam o devido mérito Para mais informações Sobre o dia da mulher na matemática Acesse nossas redes sociais Nosso Instagram e Facebook PetMateUNB E também o nosso canal no Youtube PetMateUNB étais na matemática Neuro trovo Aidez Acesse não A quantidade E a gente A gente A gente Col приехou A gente Sena A gente A gente Da A gente Que